E o show inteiro, meio que em choque ainda, assim, um pouco mal por conta do calor ainda e porque eu desmaiei. Vou contar tudo o que aconteceu, porque eu sou uma das poucas testemunhas civis que viram acontecido. E basicamente era eu e a amiga da Ana vendo tudo. Cheguei lá, fila do VIP tava quilométrica de baixo do sol. Quando eu cheguei perto da grade, era tipo por volta de 4 horas, aí começaram a liberar público normal, né? Encheu, mas tava muito quente. E tinham uns ventiladores que tavam ventilando ali dentro, jogando uma água, então tava tolerável. Por volta de 6 horas, tiraram os ventiladores. A gente achou que eles tavam reposicionando os ventiladores pra pegar mais gente, mas não, eles tiraram os ventiladores e jogaram no canto. E começou a ficar insuportável. E aí começou o show da Sabrina Carpenter um pouco depois. Só que aí, depois eu descobri também na internet que além de tirarem os ventiladores, eles fecharam a ventilação interna do estádio. Então, tava muito quente. Tava muito quente. Água no show, eles estavam repassando água, era muito pouco copinho que eles estavam repassando. Basicamente, só dava pra quem realmente tava ali perto da grade. E era água quente. E assim, eles passavam de hora em hora, com acho que duas caixas no máximo ali pro pessoal da grade toda. Eu bebia água, ainda tava morrendo de calor, bebia metade do copinho, outra metade era pra jogar no corpo, porque tava muito quente. E assim, a água tava muito quente. Você jogava no corpo, parecia que a água tava fresca. Tava assim, tipo, era nesse nível. Aí terminou o show da Sabrina Carpenter. Tava quente pra caceta, mas tava tudo bem. E nesse meio tempo, entre o show da Sabrina e o show da Taylor, eu comecei a perder força, assim. Eu virava pro lado, porque eu fiz amizade com o pessoal em volta. Ninguém tava se empurrando, tava uma coisa muito tranquila. Virava assim, pra falar com as pessoas, eu começava a ver girando. Tipo, já percebi que eu não tava legal. Então, eu comecei a avisar o pessoal em volta. Eu falei assim, cara, eu tô começando a passar mal. Só pra vocês ficarem sabendo. Se eu passar mal, por favor, me ajuda a chamar o pessoal aqui da frente pra me levar. Dito e feito, a Taylor entrou no palco e eu comecei a sentir que eu tava passando mal. E aí eu comecei a sentir minha perna super bamba, assim. Eu toda tremendo. Eu comecei a cair na frente da pessoa da minha frente. Só que assim, como tava todo mundo em volta, tipo, super tranquilo, ninguém se empurrando. Quando eu caí pela segunda vez, o cara foi ver, tipo, cara, o que que tá acontecendo? E aí todo mundo em volta ali começou a gritar, assim, pra me tirarem dali. Me tiraram ali na grade e aí só tinha dois postos de saúde. Os dois na pista premium. Então tiveram que me tirar da pista carregada, colocar numa cadeira de rodas, numa passarela que tem ali na grade, e me levar até a pista premium. Mas aí eu cheguei lá e aí só tinha essa menina. Uma outra pessoa que tava melhorando, que tinha passado mal e tava melhorando. E aí saiu um pouco depois. E eu cheguei e me colocaram numa cadeira de plástico. Viraram pra mim e falaram assim, ah, qual é o seu nome? Eu só falei meu nome. E aí eu tava encostada, assim. Aí me deram água. Só que assim, eu não consegui abrir, não tinha força. Então, eu tava meio que encostando a água em mim. A Ana tava na minha frente. Ela desmaiou. Tipo, caiu no chão, assim, até. Tava pra cair no chão, né, na hora. E aí veio uns três caras que foram ajudar a colocar ela na maca. E aí tavam começando a arrumar pra fazer o acesso nela, né. Botar o soro. Pouco tempo depois eu desmaei, porque eu não lembro muita coisa. Eu só lembro ver, assim, em cores. Eu não lembro direito como é que foi. E aí, de repente, eu comecei a ouvir, tipo, umas pessoas chamando meu nome. E me batendo, assim, Natália, Natália, Natália. E aí eu voltei. E aí, nessa que eu voltei, eles me pegaram no colo e colocaram na maca. E aí que a situação começa a ficar feia. Botaram o soro em mim. Eu tava olhando, assim, pro lado. Eu ouvi, assim, a parada cardíaca. Aí começaram a fazer massagem cardíaca na menina. Eram umas oito pessoas, assim, montadas na menina, tentando reanimar. Tipo, botando o ventilador mecânico, assim, nela. Tipo, botando acesso. Adrenalina. Foi muito pesado. A amiga dela tava lá vendo tudo. Eu só lembro de eu ter conseguido perguntar, assim, pra menina. Tipo, ela tomou alguma coisa? Aí a menina, tipo, não. E eu falando, assim, caralho, que merda. Eu só conseguia falar isso. Assim, eu não sei quanto tempo foi de verdade. Mas, assim, eu contei o tempo pelo tempo de música que tava passando. Foram algumas músicas, tá? Tipo, o povo tentando reanimar a menina. E nada. Assim, na hora que a menina saiu, tava começando Evermore. Mas não conseguiram reanimar ela dentro do posto de saúde ali. Colocaram ela na ambulância. E levaram ela pro hospital ainda com o mecânico ali. E o pessoal tentando reanimar. Mas ela já tinha ido a óbito. Porque, assim, dava pra ver pelo pé. Ela é negra e o pé dela tava papel. Além disso, dava pra ver. Um pouco antes da parada cardíaca, já dava pra ver que ela não tava legal. Ela tava dentro assim. Tipo, ela não piscava. O olho dela tava aberto. Foi muito show de horrores. A amiga dela chorando, tipo, em choque. E parada, assim, tipo, sem saber o que fazer. E aí, quando deu a parada cardíaca, dava pra ver, tipo, a cor saindo, assim, da pele dela. Tipo, foi muito pesado. Foi muito pesado. E aí, o ambulatório começou a encher. Depois que tiraram ela, colocaram na ambulância, né? Pra ir pro hospital. O ambulatório começou a encher, encher, encher. E aí, a prioridade era tentar reanimar quem tava lá. E tirar do ambulatório o mais rápido possível. Porque tava com fila do lado de fora. O pessoal passando mal. Desmaiado lá de fora do ambulatório. E eu tava na maca. Então, eles tavam tentando me tirar de lá o mais rápido possível. Então, nem terminou o meu soro direito. Eles falaram, vou tirar, tá? Porque você já meio que acordou. Vou te dar uma água. Você senta ali, vê se você consegue reanimar. E tá liberada. Fui pra fora, né? Comecei a andar pelo show pra ver se eu voltava, assim. E ver se eu conseguia aproveitar. Mas eu não conseguia aproveitar o show. Eu tava cantarolando, assim, as músicas um pouco. Mas eu tava muito cansada. Muito, assim, tipo, drenada. E em choque ainda, né? Eu não conseguia aproveitar o show direito. Eu não postei muita coisa nos stories. Por conta disso também. Tá aí. Tchau. Tchau.